Olá pessoal, olha eu de volta com um novo sapato, quer dizer, novo entre aspas, não é gente? Olha só, parece até sapato de bolinha, olha. Vamos mãos a obra agora, olha gente, sem preguiça, quero ver o pezinho de vocês brilhando. A cola que eu vou usar é essa aqui, para colocar as bolinhas, e depois aqui eu vou colocando o gríter. Se vocês quiserem também, colocar mais pedrinha, aí depende de vocês. Eu só estou mostrando aqui para vocês o jeito mais ou menos que eu faço. Outra coisa, tem gente que coloca com a pinça, mas eu coloco com a mão mesmo. Outra coisa, gente, que eu não falei para vocês, é que eu não sou profissional, viu gente? Estou começando agora, é só força mesmo de vontade. Quando vocês fazerem o sapato de vocês, manda foto para mim. Eu quero apenas o incentivo de vocês, para mim criar sapatos diferentes, porque gente, não é fácil. Porque se for para criar também, qualquer coisa, qualquer coisa, não vale nem a pena. E eu quero criar sapato bonito para vocês. Olha só, essa cola também não demora para fixar não. E o bom do artesanato, é que dá para a gente colocar o carinho, o bom gosto. Vale muito a criatividade, a paciência. E aí, olha gente, olha aqui, eu estou só fazendo isso aqui, ó. E já vou colocando as pedrinhas. Aí, eu vou colocando assim, olha. Tem gente que coloca com a pinçazinha, viu gente? Essa cola é tão boa, olha, rapidinho já vai ficando. Mas aí, se você está querendo assistir um filme, uma novela, conversando com as amigas e fazendo o sapato de vocês. Tem menina que malha bastante, coloca esses sapatos assim, as pernas, olha de fora. Nossa, chama a atenção. As vezes também chega muita gente, eu estou brincando, mas chega formaturas. Você está com aqueles vestidos lindo, porque é vestido bonito, vocês acham em todo lugar, gente. Mas sapato, e qualquer sapato bonito por aí, é 300 reais, é 400, é 250. E vocês têm que ver que os sapatos lindos, lindo, não é esse tipo de sapato, não é sapato para a gente estar para lá e para cá. É esse tipo de sapato, mas só para festa mesmo. Aí, gasta tanto com o sapato só, então vale a pena pegar aqueles sapatos que estão em casa encostados e fazer. Ah, peraí, que eu vou mostrar a tirinha deles para vocês verem. Se quiser também, pode colocar no saldo todo. Vai da criatividade de vocês. Outra coisa, gente, que eu não expliquei, que essas bolinhas aqui, olha, essas pedrinhas, é isso aqui, olha, gente. Eu paguei 7 reais no metro. Aí eu pego a tesoura e vou cortando. É que não é com essa tesoura não, mas é a tesoura que vocês têm em casa, ó. Olha aqui. Opa! Aí. É rapidinho o corte. Aqui, olha, eu já coloquei. Aqui, olha. Agora eu vou colocar a cola. Vou colocar a cola para nem colocar o grilho. Para ficar mais sofisticado. Ah, outra coisa. Quando vocês pegam o sapato, se vocês quiserem lavar o sapato e tal, e passar álcool, é melhor para fixar. Eu passei álcool nesse daqui. Aqui. Aqui. E esse sapato aqui é um sapato, assim, meio de camurça. Que é onde eu moro também. É meio difícil de achar esses sapatos de salto alto. Talvez na cidade onde vocês moram é mais fácil. E não compensa também, gente, vocês pagarem 100, 100 e poucos reais. Mas, essas casas de igreja, de padre e tal, esse daqui mesmo eu consegui numa dessas casas. E uma vez por mês eles fazem por 5 reais, 10 reais. Um negócio que é difícil, às vezes, de encontrar. Porque, em São Paulo, para quem mora em São Paulo, que tem muito dessas casas de doação. Porque, como eu quero fazer vários tipos de sapato, para mim, comprar sapato de 100 e poucos reais, só mesmo para me ensinar, não compensa. Mas, para vocês, vocês verem o que é melhor para vocês. Às vezes, vocês têm um em casa, que ele está bem feio, mas tem sapato que é muito confortável. Ah, e outra coisa, gente, quando vocês for para uma festa com sapato, antes de vocês fazerem isso, vale a pena vocês ficar... Andar um pouco com o sapato, para ver se ele está macio. Se não estiver macio, se não estiver macio, pega o hidratante de vocês, coloca no sapato, porque, de repente, está lá na festa com um sapato lindo, maravilhoso. E o sapato apertando, de repente, vocês... Porque é bonito, mas não conhece, né, o sapato. Vale a pena, antes de fazer, fazer o teste. Porque ter uns sapatos, que Deus me livre, é áspero, esquisito, porque o que a gente tem em casa usado, nós conhecemos, mas esses outros não. Até comprado lá na casa é complicado. Principalmente de salto, fechado na frente. De repente, tem uma festa que vocês vão dançar, e quando vai para essas festas, tem que manter a pose, a elegância. Aí, às vezes, vai para a festa e não leva outro tipo de sapato. Aí fica complicado. Eu já cheguei de festa, uma vez, com o sapato. O salto era muito alto, mas, meu Deus, não foi fácil para mim. Aí, olha, gente, já passei quase todo o sapato, a cola. Gente, se você tiver ideia também de sapatos lindos, porque tem muitas pessoas que criam nossos sapatos muito bonitos, se quiser mandar foto para mim, pode mandar. Eu gosto de ver fotos de sapato, gosto de aprender. Aí, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Meu canal é novo, não tenho muita experiência. O que vocês quiserem falar para mim, passar a experiência de vocês, eu aceito. Olha aqui, olha, eu já passei aqui tudo. Colei as pedrinhas. Agora, eu já vou colocar o grito. Ah, eu vou mostrar para vocês, antes que eu esqueça. No outro sapato, eu falei do verniz, mas esse daqui, quem passa sapato, quem faz sapato de grito, pode colocar isso aqui, viu, gente? Para fixar, isso aqui é um verniz. Para fixar mais um pouquinho. Mas tem gente que não, que quase não repete sapato assim, festa. Nem precisa também, se não quiser, investir muito também, não. Mas se quiser, pode comprar. Aí, ó, com uma colher, olha. Viu, gente, como é facinho. Olha só. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí para mim. Para ajudar meu canal a ficar melhor, né? Porque pelo menos o incentivo é legal. Inscreva no canal, que é o que eu fizer, já chega, né, rápido para vocês. Olha aí, agora, a hora que secar a cola, Aí é só passar um paninho em cima das pedrinhas. Em cima das pedrinhas aqui, olha. Que agora, ainda está molhado. Esses branquinhos que estão no meio, é porque a cola ainda está molhada. Olha, depois é só passar aqui em cima, olha. Aí, olha. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe nas redes sociais, com seus amigos. Eu sei que vocês têm sapatos lindos. Pode tirar foto, mandar para mim também. Eu vou ficar muito feliz de saber também o gosto de vocês. Se vocês gostam de sapato, é mais baixinho. Como que é o tipo de sapato que mais agrada vocês. Depois que eu fazer, diz para mim qual que vocês gostaram mais. E o próximo que eu for fazer, vai ser esse aqui, olha. Esse. Está vendo, gente? Olha o tanto de pedrinha que tem, olha. E as pedrinhas também, vocês colocam da cor que vocês quiserem. Viu? Gente, estou encerrando o vídeo aqui. E dá um joinha aí para mim. Eu fico bem agradecida com vocês, viu? E estou indo. E fique com Deus, viu, gente? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.